Boa noite galera, boa noite Estamos aqui no Transtorno Norte Contorno Leste de Curitiba São os Espinhais São 19 horas e 15 minutos Dia 20 de maio 2015 Está um trânsito infernal Acho que provavelmente Deve ter acontecido algum acidente Mas acho que já liberou Está andando devagarinho Estou carregado Para Hortolândia, São Paulo Foi meio enroladão Hoje para carregar ali Mas saiu agora Só que estou curto na carreta Estou sem luz na carreta Vou ter que estacionar lá na matriz E amanhã cedo arrumar essa parte elétrica Da carreta aí Para ver o que aconteceu O rapaz deu uma mexida lá Numa lampadinha, não sei o que aconteceu Ficou meio incurto Esses caras não tem jeito Se joga de qualquer jeito Na frente da gente Dá uma raiva disso Prudente Vou abastecer E vou Tomar aquele banho Bão Dei amanhã cedo Esperar para fazer Essa parte elétrica aí Esse contorno aqui Está muito complicado Ele já ficou pequeno demais Essas duas faixas aí O problema é que Qualquer coisinha que acontece Você não tem saída Você fica preso Sabe Você não tem Esse trecho aqui Você não tem escape Tipo você sair dele Para pegar uma alternativa Não tem como Se ali Do Seasa Que é o Modeliga C16 Até lá A saída Que vai para Joinville Não tem saída Você fica preso nela Qualquer coisinha que dá aí Trava tudo Complicadinho Passa muito Contânea aqui Muito caminhão que vem do norte Para lá Que vai para o Paranaguá Constantemente Dá acidente Praticamente Todos os dias Dá acidente aqui Embora seja duplicada Seja uma reta É Inevitável Esse cara dorme Bate Engaventamento Traga de tudo Eu acho que o pior Foi por aqui Viu Tá limpar Deixa eu ver Não São carros Estragados ali Esse cara Mas desce o sarrafo Rapazes Essa era Esse cara Pisa com gosto de gás Quando dá alguma cagada Que é Porrada mesmo Feia Triste para oitenta Os cara Passa cento e quarenta Cento e setenta Desce o sarrafo Caminhão B-trent Passa cento e trinta Cento e vinte Mas sem dó Mesmo E os cara Desse Se acham Motorista Desculpa Rapazes Tocar Um caminhão Qualquer um toque Quero ver Ser responsável Ser educado No trânsito Aí tem poucos Bem difícil Olha a distância Que eu mantenho Do outro Se der uma coisa Lá na frente Eu tenho tempo Para pará Não vou correr O risco De enfiar a cara Na traseira Do outro Ali A toa De graça Distância de seguimento Muito importante Muito importante Mesmo Fundamental Isso aumenta Muito a sua segurança No trânsito A boa distância Ah entrou Outro da frente Não faz mal Se distanci dele Eu tenho uma velocidade Constante ali A distância De seguimento Muitos acidentes Podem ser evitados Com a distância Segura Do veículo Da frente Vai por mim A pista Lotada Imundiciado De carro E os caras Andam moendo Acontece um troço Ali É paulada mesmo Um em cima do outro Aí galera Quero mandar um abraço Para o nosso amigo Clandestino Caminhoneiro Brasileiro Que está lá Na Inglaterra Na terra da rainha Trabalha lá Faz vídeo Tem um canal dele Vou passar o link Do canal deles Para vocês Ele está fazendo Uma parceria Se juntando No junto e misturado Para cada vez Divulgar mais Nosso trabalho Na estrada Na pista Clandestino Um abraço Meu querido Tudo de bom Fazer o vídeo Que eu prometi Para você Vamos bombar Vamos botar Nosso trabalho Na internet Para o mundo inteiro Conhecer nosso serviço E ver como é Que se trabalha De boa Os bons Também tem que fazer 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 mídia Não adianta Dar ibope Só para coisa ruim Vamos fazer o que é bom Também bombar Criar clandestino Gente boa Mas hoje Conversei bastantão Com ele aí Conversei no zap zap Conversei no No facebook E Quem quiser Se inscrever no canal dele Lá Curtir o canal dele Curtir os vídeos dele Conhecer um pouco Da Inglaterra Conhecer um pouco Do trabalho Do caminhoneiro Brasileiro Lá na Inglaterra As dificuldades As coisas boas Ele está sempre passando Nos vídeos Para a galera aí Nos canal Fazendo os vídeos Tem uns vídeos bacanas Nossa abertura Bonita O meu é bem caseirão Viu clandestino Só um celularzinho Bem pobre Bem simplesinho Não tem muita Muita edição Pouco tempo Que a gente tem Mas é Feito com coração Feito com alma Feito com o trabalho Da gente Mostrando as dificuldades As mesmas Talvez Não seja Não seja Lá tanto Complicado Trabalhar aqui Mas é Têm bastante dificuldade Também Aí também tem Com certeza Não é um mar de rosa Então um abraço Para todo mundo Que está na Inglaterra Que estão Que acompanha a gente A gente aí Do canal No Youtube Pessoal dos outros países E um abraço especial Para o meu amigão E eu que é Reaclandestino Está junto Com nós Agora Vamos fazendo Uma parceria Nos vídeos Para divulgar O canal De um Divulgar O vídeo Do outro É um Parceiro Como a gente Brasileirão Na batalha Está Praticamente Doze anos Na Inglaterra Trabalhando Divulgando O trabalho De lá E quem quiser Assistir um pouco Dos vídeos Dele Ver o trabalho De lá Como que é a Inglaterra Dá uma visitadinha A terra da rainha Só curtir o canal Dele Vou deixar o link Embaixo Nos comentários Eu já sou inscrito Também no canal Dele Apesar que a gente Quase não tem tempo De ficar curtindo Muito o vídeo Do parceiro Mas a gente vai Divulgando Porque a gente Que faz vídeo Praticamente Quase não tem muito tempo De ficar Fussando o vídeo Dos outros A gente está fazendo Mais é para os outros O clandestino Mas deixa O meu grande abraço Ele é lá De Goiânia Já vi um vídeo Passando lá Por Goiânia Por Anápolis Lá na terra Do gordoidão Gente boa Lá O Cleit E Quero deixar um salve Rapaziada Amanhã vou fazer um vídeo Para outro amigo meu Que me ajudou bastante Nas configurações No canal Do Youtube Deu umas dicas bacanas Me ajudou bastante Para a gente poder Sempre fazer um Trabalho bacana Mostrar como é O nosso serviço Na estrada Profissão de caminhoneiro As dificuldades E Trabalhar sempre dentro De um padrão Com segurança E eu tenho certeza Que Essa galera Que A gente está se ajuntando São tudo Gente do bem São tudo Gente que Está puxando Para nós Coisa boa Então é bom Quem gosta De ver Os vídeos Exterior Inglaterra As estradas Lá Como que é Os caminhões Como se trabalha lá Como que o brasileiro Leva uma vida Lá fora Trabalhando como caminhoneiro Amanhã depois Pode ser qualquer um De vocês lá E de repente Se encontra aí E espera um dia Conhecer aí O clandestino O Marcos Tenere Também Que está sempre Com a gente aí Acompanhando Quero deixar meu Um grande abraço Aí para eles Aí Divulgar Se inscreve no canal Deles lá Curte o vídeo deles Curte o meu Porque São tudo Galera do trecho aí Estamos pelo mundo inteiro Brasileiro Noutros países Aí bomba também Mostra que nós somos Capazes de fazer Qualquer trabalho Em qualquer parte do mundo Se bobear Fazemos até melhor Não é O clandestino Um abraço Meu querido Tudo de bom Felicidades Desejo para você Muita sorte Muita saúde E quando vier para o Brasil Aí a gente se encontra Aí na rodagem Espero estar Lá para a tua terra Lá Goiânia Lá Nápoles Para a gente Marcar um Comer um Arroz com piqui Comer uma galinhada Lá Estou sendo conhecido Lá O Cleito O gordoidão Está me devendo Já um Um rango bom Mas na próxima vez Não me escapa Não Está perto Logo logo Nós se encontra Na área Um abraço Crandestino Divulga o canal Vamos compartilhar Nossos vídeos Vamos acelerar Mesmo Mostrar o nosso trabalho Para todo mundo Para o mundo inteiro Ver a capacidade Dos nossos caminhoneiros Brasileiros De outros países As estradas As dificuldades As coisas boas Dar risada um pouco O meu canal Tem bastante Brincadeira também E A gente está sempre Procurando Fazer alguma coisa Para Para a galera curtir Tá bom Fica tudo de bom Para vocês aí E Volte aí Qualquer dia Voltar Visitar o nosso país Que embora tenha Muitas Muitas coisas erradas Muitas dificuldades Mas a gente A gente sempre vai Tentando A melhor forma Possível De Viver De Trabalhar De Manter o nosso Padrão de vida De um jeito Que a gente consegue Com Toda essa dificuldade Que o país mostra A gente ainda Procura sempre Dar uma Um jeito De Sobreviver Abraço Clandestino Tamo junto Parceiro Um abraço Tudo de bom Fique com Deus A hora que tiver Um pouquinho De tempo Eu vou dar Uma olhada Nos teus vídeos Que a gente faz Vídeo É muito difícil Interagir Mas sempre que possível A gente vai divulgando Tamo na área Ganjar Clandestino Tá junto Tá junto Com nós Vamos curtir Galera Vamos aproveitar E vamos Se inscrever No canal Delo Curtir Os vídeos Pessoal Do Junte Misturado No Canadá No Japão Portugal Argentina Paraguai Uruguai Ontem Tive vendo Uns recados Do pessoal Lá de Uruguai Um abraço Também Do pessoal Do Mercosul Do Chile Vamos se misturando Vamos se misturando Que a gente vai Se conhecendo Pegando amizade Vocês mesmos Vêem quanta amizade Que eu faço Nas estradas Tudo pela internet Convivendo Virtualmente Conhecendo a galera Isso é uma maravilha Você nunca vai Estar sozinho Sempre vai ter alguém Te acompanhando Te ajudando Dando alguma informação Conhecimento É bom demais Clandestino Meu querido Um abraço Tudo bom Ficamos por aqui Hoje Vamos abastecer O bruto Daqui a pouco Vamos tomar um banho Raspar A craca Da canela Passar um cheiro E depois Amanhã nós seguimos Viagem Tudo de bom Querido